Música Salve rapaziada, Razuca aqui com o Dezio Atari e o jogo Jurassic World Eu vou tentar entrar de novo aqui, eu não me conformo que não dá pra entrar aqui Será que não dá pra entrar nem de compsognato? Enfim, mas o vídeo de hoje não é isso né, a gente vai aí em busca dos minikits da fase Pera aí, deixa eu só tentar entrar de compsognato aqui Ah, eu queria muito entrar aqui Não vai rolar Estamos aqui em Jurassic World né, nesse azulzinho branco Vamos pegar os minikits dessa fase aqui Em liberdade, eu ia falar locação fotográfica Vai no modo jogo livre, são 5 e 5, um em cada parte Vamos lá, sem mais demora, pegando os minikits até o tal Acho que nunca te contei isto Vamos lá, minikits Olha que legal a portinha do bagulho Cheio de mato Irado hein Muito bem Já no comecinho da fase a gente vai ter minikits pra pegar aqui bem fácil Ainda bem que eu peguei o compsognato, parece que eu sabia que eu ia precisar dele Enfim, senhor DNA e compsognato, uma dupla do barulho Beleza, tem um comp aqui pra gente ajudar, mas a gente não vai precisar, então deixa ele morrendo aí, sucumbindo Vamos andar aqui pro lado esquerdo da fase A gente vai acessar o painel da engenho aqui Vamos ver o senhor DNA acessa Cima, lado, baixo, cima, lado, baixo Vai abrir uma porta secretíssima aqui Vai sair alguns compsognatos pra gente destruir São 12 né É só descer a porrada aqui neles 6 Pronto Ah, esse aqui é meu brother Eu matei ele assim mesmo Quando você matar o décimo segundo Vai abrir ali O O minikit primeiro, beleza? Esse negócio que eu abri aqui também foi só pra atrapalhar Que não tinha nada a ver Não tinha nada a ver com nada isso aqui Vamos avançando aqui Pra cá vai ter mais minikits pro lado direito Mas a gente tem que passar com o compsognato aqui primeiro Acelera, Jesus Pronto Aqui a gente vai precisar Do Do personagem Que consiga arrombar aqui Que tem a ferramenta vermelha Vamos arrombar aqui Aqui dentro Está o segundo minikit Certo? Ah, agora aqui Acho que acabou Acabou Em todo caso Não, em todo caso nada Vai ser Vamos resolver isso agora Vamos lá pra fora Onde vão estar Mais três minikits Nessa parte Certo? Aqui Vão ter mais alguns Vamos usar o personagem da Ellie Ou do Eric Ou do Owen Pra Interagir aqui com o Strume Onde vai Dropar mais um Minikit Beleza? Esse aqui é o terceiro Bom, aqui a gente vai atirar ali Naquele alvo Que tem ali em cima Cadê? Esse cara não tinha uma arma? Ah, o Sr. DNA Pronto Qualquer um Que atire ali Vai atirar E vai ter um negócio Pra gente rastrear Vamos pegar aqui a A bisteca E vamos rastrear ela Até O próximo minikit Aqui Que está bem aqui Primeiro Ai, primeiro tem isso aqui Tinha esquecido Vamos enfrentar Esse Velociraptor aqui Vai embora, querido Vai Pronto Depois disso Pegou ali o quarto Beleza? Agora vamos escalar aqui Cadê? O Owen O Owen escala A gente vai subir aqui E vai precisar de um personagem Que enxergue no escuro No caso A mão aqui Eu tenho O Zack Lá dentro da caverna Tá? O quinto minikit Beleza? Nessa parte São só esses Na próxima Tem mais cinco Então vamos fazer um corte Pra lá Rapidinho Aqui No No segundo nível Vão ter mais alguns Minikits Pra gente pegar Aqui Aqui já vai ter Vão ter dois Primeiro a gente vai Pegar aqui Com o Owen O primeiro Ele vai montar E tá aí o sexto Aqui embaixo Dessa escada Tem uma sala secreta Secretíssima Onde a gente vai encontrar O sétimo Minikit E aí vamos avançar Um pouquinho Pra pegar os outros Dois Que tão mais A frente Aqui Vamos pegar o personagem Do Barry Ou então Do Sr.DNA Que ele consegue Rastrear aqui Vamos seguir Esse rastro Até aqui Beleza Agora a gente vai Precisar da L Pra regar Vamos regar A plantinha Ela vai abrir ali Revelando O oitavo Minikit Agora só faltam dois Vamos lá Certo Quando a gente chegar Aqui Vamos ir até O finalzinho Da fase Aqui Vai ter Uma corda Pra gente cortar Vamos usar o Owen Aqui que ele tem A super faquinha Dele Ele vai cortar E deixar cair O nono Minikit Beleza Tá lá Agora só falta Mais um Tá Agora sim Vamos passar Por baixo Aqui E qualquer Personagem Que tenha A ferramenta Vermelha De arrombar A gente vai Abrir Aqui Lá dentro Vai estar O nosso Minikit De número 10 Beleza Então Estão aí Os 10 Minikits Você pode Voltar Pra ele Não esquece De salvar E sair Pra não Perder O seu Progresso Estão Entregues Os 10 Minikits Da fase Em liberdade Beleza Com isso A gente consegue Desbloquear Um dinossauro Esqueleto Que a gente Consegue jogar Com ele Durante o Jogo Certo No caso Aqui é o que Um Indominus Parece que sim Que da hora Muito bem Se você é inscrito No canal Dois do Atari Muito obrigado Se você Não é inscrito Dá uma olhada Lá No Dois do Atari O maior canal Em língua portuguesa De jogos Lego Valeu Até o próximo vídeo